O estado de Goiás e os municípios de Goiânia, Anápolis e a Aparecida de Goiânia passam a contar a partir de hoje com o programa Crack é Possível Vencer. O objetivo do programa é ampliar a oferta dos serviços de saúde e assistência social aos usuários e dependentes de drogas, além de fortalecer as ações de segurança pública. O investimento do governo federal vai ser de 51 milhões de reais até 2014. Além disso, o Ministério da Justiça e o governo de Goiás assinaram um acordo para fortalecer ações de segurança pública. O objetivo é para reduzir a criminalidade nos municípios goianos da chamada RIDE, a região integrada de desenvolvimento que tem cidades no entorno do Distrito Federal e na fronteira com Minas Gerais. 37 milhões de reais vão ser investidos para a adoção de medidas de enfrentamento aos chamados crimes letais intencionais.